e as narrativas fazem parte do DNA da PlayStation e patente da Sony descreve sistema que permite deixar dicas em game seja bem-vindo ou bem-vinda meu nome André e vai começar mais um Viva News e gostou foi útil para você inscreva-se no canal deixe seu like ative o sininho e compartilhe isso ajuda muito e as fontes dessas notícias estão na descrição desse vídeo é só a PlayStation apresentou um vídeo dedicado ao PlayStation 5 no CES 2021 durante o qual reconfirmou que continua dedicada aos jogos focados em narrativas envolvente Jim Ryan CEO da PlayStation compartilhou uma pequena mensagem no qual fala da visão da PlayStation para a indústria de jogos e como continuar a lançar os jogos focados em contar histórias com personagens carismáticos para quem deseja perder-se em outros mundos abre aspas na PlayStation acreditamos em contar histórias é parte do nosso DNA continuaremos apresentar jogos de incrível qualidade feitos pelos nossos estúdios internos após anos de crescimento orgânico e aquisições selecionadas fecha aspas diz o presidente da PlayStation galera Jim Ryan acrescentou ainda que o PlayStation 5 chegou às lojas com o melhor alinhamento da história do PlayStation e agradece todos os estúdios pela diversidade de conteúdos que conseguiram apresentar abre aspas os nossos estúdios ajudaram a entregar o melhor alinhamento inicial na história do PlayStation e que a diversidade de conteúdo desde Spider-Man Miles Morales a check-boy e ao futuro Horizon Forbidden West os nossos estudos desenvolvem conteúdo de melhor qualidade para uma grande variedade de jogos PlayStation fecha aspas Ryan não esqueceu de agradecer as parcerias e relembra a chegada de jogos como Call of Duty Black Ops Cold War e representam os maiores sucessos da indústria sem esquecer os irreverentes indies como bug snacks pessoal no mesmo vídeo ele comentou sobre o lançamento do PlayStation 5 e mesmo em plena pandemia e complicações de estoque bateu recordes abre aspas a Sony é uma empresa que cria entretenimento e entretenimento nunca foi tão importante o PlayStation 5 foi o melhor lançamento do PlayStation e é o melhor lançamento de um videogame de todos os tempos estamos gratos a nossa comunidade e por fazer parte de uma organização que dá valor a criatividade diversidade inovação e juntar pessoas fecha aspas afirmou Ryan galera Jim Ryan faz questão de referir o melhor lançamento de um videogame para PlayStation 5 mas não revelou números concretos desta performance inicial de seu mais recente videogame anteriormente tivemos diversas outras empresas revelando que o PlayStation 5 conseguiu o melhor lançamento no Reino Unido algo que também alcançou nos Estados Unidos e na França em países como a Espanha se tornou o melhor lançamento de videogame caseiro pessoal entre outras notícias com uma patente recentemente descoberta sugere que a Sony está trabalhando em um sistema que permitirá deixar mensagens em game como dica para outros jogadores receberem ajuda descoberto por SkrubWiki a patente fala sobre a possibilidade de abre aspas introduzir uma dimensão extra participação da comunidade em jogos multiplayer e single player fecha aspas em um sistema que parece transportar para qualquer jogo o que a comunidade FromSoftware fez nos jogos Souls abre aspas através de tais etiquetas os jogadores ganham a capacidade de comunicar através de mensagens de texto e imagem assim como clipes de áudio filtrados que outros jogadores incluindo os jogadores com melhor classificação geram e colocam em coordenadas particulares ou em contexto com eventos específicos dentro do espaço do jogo fecha aspas galera o exemplo encontrado está em uma imagem de Killzone no qual surge um texto avisando para ter cuidado com o inimigo específico ou avisar qual caminho que você deve seguir para progredir Demon Souls inclui mais de 180 vídeos com ajuda através do novo sistema de atividades do Playstation 5 mas a ideia da Sony parece ser muito mais abrangente e vai de encontro ao feedback que obteve de estúdios e jogadores algo referido em um relatório em 2019 onde dizia ter recolhido informações de jogadores preocupados em ficar sem saber o que fazer em jogos single player pessoal com esse sistema a Sony pretende criar uma espécie de guia interativo e imediato criado pela comunidade que poupará a você a pesquisa por vários outros sites da internet para obter ajuda e comente deixa sua opinião inscreva-se no canal deixe seu like e ative o Sininho para receber as notificações dos próximos vídeos então é isso aí pessoal mais um Viva News vai ficando por aqui um grande abraço a todos e até a próxima